Bom dia meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil Estamos apresentando o VN Notícia É Notícia Esporte Reportage Hoje é segunda-feira Hoje é 21 de maio de 2018 Os motoristas, carreteiros De caminhões, carreta e outras coisas mais Cruzaram os braços hoje Cruzaram os braços porque o óleo está muito caro O frete não está dando Lucro não está saindo Pneu está caro As peças de carro estão caras E aí não está dando para ele trabalhar assim Aí hoje eles cruzaram os braços Aqui em frente ao posto Pé da Serra Posto Pé da Serra Aqui em Vitória da Conquista Aqui em Vitória da Conquista Esses homens cruzaram os braços Todos os motoristas aí parados Olha aí esse tumulto na pista aí Pneu e outras coisas mais Tapou a rodovia A BR-116 Rodovia Rio Bahia Aqui na cidade de Vitória da Conquista Fala o repórter cinematográfico Oswaldo Soares de Souza Para o site VN Notícias Ative o sino para ver as notícias Escreva no meu canal Tudo ok Obrigado 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 Obrigado.